Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, vou trazer o primeiro mata-mata aqui no canal, e o nome do mata-mata é Maze Bank Parkour Molded, sei lá, parece interessante cara, parece que tem esse bagulho do parque eórico ali, né, tem as armas lá em cima, mas acho que, será que ele vai vir na mão, essas coisas? Vamos ver o que os caras vão fazer, deixa eu melhorar o dele aí, né, como sempre. Nossa, tem que, tem que embarazado velho. Nossa, consegui ainda velho. Aqui é o modo furtivo, os caras já, já caiu velho. Vamos lá. Tem que pular aqui não né, não. É só cair. Tomara que seja só cair velho. Ah, acho que era só cair mano. Que sacanagem. Acho que era só cair ali velho. Seria bem melhor, não acho? Vamos lá, embarazada aqui de novo. Uou. O de cima que é pior. Não pode, não pode vir não. Nossa, acabou com tudo caindo ali. Alguém deve ter conseguido velho. Achei que chegar aqui era uma corridinha. Nossa, é isso mesmo, é isso mesmo. Só que eu fui um pouquinho errado. Vamos lá. Nossa velho. Vamos lá. Isso é impossível hein. Vou pular um pouquinho para a direita aqui agora. Vê sim. E pular certinho, não vai isso moleque. Ah, moto furtivo pô. Você tá louco no... Ah cara, ele foi andando mais. Deve passar direto. Mas morro tudo aqui ainda velho. Vou pegar na pancada, meu dano. Ah. Traz de mod aí o caramba velho. Sai. Uma. Uma. Não. Ah, o cara tá usando mod. Não morre não velho. Ah, quem bateu mais galera. O cara não morreu ainda velho. Ah, virou... Ah, não velho. Agora vou ter que me vingar mano. O cara tá usando mod velho. Ah não, ele morreu. Não, ele não cara. Nossa, ele não morreu ainda. Para o outro cara desse maluco velho. Eu não quero nem saber mano. Ah, geral morreu. O nego é muito burro cara. O nego não sabe que tem que usar moto furtivo aqui não velho. Tem que dar uma corridinha cara. Esse é o tal do mula. Vou esperar os caras cometer suicídio. E vou ficar matando ali no soco mesmo velho. Quero nem saber. Eu não vou tentar fazer parkour nada mané. Fica aqui matando os caras. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá mané. Nossa. Ah, foi o lag. Ah, não fiquei parado. Fiquei levado ainda. O lag levou o cara. Nossa. Lag nervoso mané. Isso é louco. Nossa, os caras foram tudo velho. Nossa. O cara foi arremessado. Ah, eu também fui. Tô rindo do cara lá. Mas eu também fui mano. Morre logo isso. Vai ficar caindo toda hora. Nossa, foi engraçado o maluco caindo lá velho. Os maluco spawnam tudo ali perto já. Toma. Baitolão. Toma. Vai levantar não velho. Eu fui uma kill já hein gente. Vai ser turno no soco agora mano. Quero nem saber. Vai fugir não cara. Macacão. Aaaaaaah. Tá de sacanagem cara. E eu não vou comer isso ali não velho. Eu vou esperar os caras caírem. Quero nem saber quem vai conseguir pegar a arma. Vem. Vem. Ah, os caras não querem pra vim pra mão velho. Quer tudo que fazer pra cozin. Nooo. Acho que eu vou ficar aqui rindo dos caras velho. Vem pra cá mano. Na mão. Os caras estão todos medrosos velho. Olha só mané. Passei direto. Não é verdade? Nossa, o maluco já foi. Só veio pela sombra. Não. Tá bom. Nossa velho. Parece que o friendly fire ainda tinha ligado mano. Miro automático. Tá socando não velho. Ah, vou roubar uma kill aqui pra mim então. Ué. Virou NPC? Que loucura hein. O cara deve ter saído então. Ai, mal comenta o suicídio. Vamos esperar ele spawnar ali. Mano, não adianta. Vocês vão conseguir velho. Nossa, esse policial dá raiva. Daí que bate e vai embora velho. Valeu falou mané. Tem quatro aí. Não mata mata só velho. Sai vacilo. Nossa, como velho? Morri? Ah, os malucos vão tá indo pra lá fazendo parkour velho. Tudo bem do medroso. Tem que ficar pegando uma arminha velho. É na mão, otário. Ah, não é. Eu caíro já. Tem um ali ó. O bagulho tem que subir ali né. Sai velho, é muito lagado esse cara velho. Olha eles lá ó, ó. foi um nosso moto devolta como o maluco bate lá nesse e tem um maluco ali ó ah não velho maluca de jacar agora já que correu sacanagem cara ou a gente tem um maluco ali já velho como assim ele caiu então nossa viajei aqui bem na monta sobre bando de otário o que você sabe ele fica trabalhando aqui toma otário intenção vou ganhar um soco quero saber não quero saber não é maneirante não não tá aí tá aqui também vem seu otário cadê ele nossa não quer subir já sai ai tem um bagulho aqui do parque eólico cadê o maluco vou ganhar mais um soco vai ver galera vamos chegar no finalzinho cara fica desesperado que não matar um outro sai do meio menino que isso que isso nossa que leg mané agora tô com dois que os cara vão querer pegar na mão mesmo velho isso aí realmente não maluco 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 mas um maluco mas um maluco ele vai morrer vai espalhar aqui também briguem aí mano o cara não briga velho ah nossa tá aqui lá embaixo hahaha mais uma kill nossa tá aqui lá embaixo velho como assim as uma uma vou morrer sabi cara tá no pé ali velho toma vai fugir de mim não vai acho que vai me matar e vai ficar assim seu otário morre aí sabaco Sequência de vítima, velho, sério? Aqui, ó Sai, mané Ó uma Mais uma aqui, ó 6x1 pra mim, hein Nossa, o maluco lá voando É muito engraçado eu ver o maluco voando, cara Ih, mais um Vou cair aqui Vai subir aqui, né Ele morreu, velho, não Nem sei o que aconteceu Ele vai ter que subir aqui Vem, mano Ah, que lag, velho Só ficar lá em cima Toma Toma Brutal, mané Brutal Cadê o Kratos? Eu chamo Kratos, mano Não tem Kratos aqui, não, velho Agora eu vou morrer, né Porque eu tô com pouca vida Toma Toma Toma, porra E os caras se matar eu pegar a arma Os caras pegar a arma Ficam ali no couve Quero ver quem me matar Nossa Nem tinha visto o maluco spawnar Mas tá da hora, velho Gosta assim, cara Pancada, velho Mata, mata eu gosto assim, velho Só na base da mão, velho Ó o maluco Foi derrubado e não caiu Que maluco tão conseguindo, velho Será? Deixa cometer o suicídio, ó Esperar spawnar Ó, já veio Caiu? Não caiu Não Ah, é lag Lag de novo Mano, os maluco são muito burros Eles querem chegar correndo, cara Eles são muito burros, velho Ó, já tem um ali no parkour Quero acabar com a minha história já Mata aí, velho Esperar o maluco spawnar Nossa, eu morri já Morri O maluco pegou no combo ali Que não conseguisse sair mais, moleque Vai, vai pro parkour não É o maluco Ih O cara aqui embaixo Ah, parkour caramba Nossa, quase que eu tô vuzindo ainda Lá embaixo Ah, não era pra cair aqui, ó Espera aí, maluco Tô subindo Ah, foi errado aqui, mano Serião mesmo? Isso Nossa, fica cá lá embaixo Mas tá lá Ó, três mil pra acabar Eu tô com oito kill, mano Oito brutal Mas vou ganhar, quer ver Ah, tem cara de paraíso Falou Falou Sai, mano Sai, mano Ah, merda Nossa, eu tô com um socão Esse maluco já Nossa, já? Ah, ele tá com pouca vida Uma surra nele Ah, ficou aí atrás do maluco Ih, ferrei ele Vou estar com oito pontos De novo Olha o maluco rodando alto Que bizarro Você é louco Fala dois minutos, hein Cara Mantenho minha kill Chega no final Gente, caramba, fica brigando Pra pegar aquilo Quer ver? Vai spawn aqui de novo Morre, velho Isso Nossa, esse lag, velho Parece que eu tomo mil pancadas por segundo Olha lá Deve tá com o lag também Morre O cara pegou nós dois Esse lag parece que o cara tomou mil pancadas por segundo Meu Deus, o cara foi lá Agora tá Tá pra roubar essa aqui Pra mim, né Não Me joguei Daí eu tinha morrido ali Cadê os caras? Tô nem tecendo já Olha o maluco subindo já Ah, subi tomando, mano Já? Ah tá Também tá com pouca vida Não Isso Isso Tem que jogar Toma Fica andando com o cara paraíso aí Nossa Como assim? Testosterona Ah, os caras deram mole, né? Querendo ficar pegando arminha no parkour Vou na mão mesmo, querendo saber, cara Ah, vai bugar não, velho Vou ficar aqui só comemorar minha vitória Não Deixa eu ver, é só um Meluco Isso aí Fica só aqui, ó, comemorar minha vitória Trinta e um segundo já Trinta e um segundo já É que aplaudiu, né? Meluco saiu já É isso aí É isso aí, tem primeiro Amor, eu tenho isso aí Ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não esqueça do seu like favorito Se você quiser mais Comenta aí É isso aí É nóis Fui Ficando por aqui Se inscreva no canal.